A polícia procura bandidos que roubaram mais de 60 mil litros de óleo diesel de um caminhão-tanque na BR-376 entre Oitiguira e Tibagi. Durante a ação dos bandidos, o motorista do veículo foi feito refém. Os suspeitos abordaram o veículo no pátio de um posto de combustíveis. O condutor do Mato Grosso foi rendido e colocado dentro de um carro enquanto os criminosos roubavam o diesel. Depois da ação, o veículo foi abandonado em Mauá da Serra. O caso aconteceu entre a noite da última sexta-feira e sábado de manhã. Em razão de estar bloqueado por rastreador e estar sem condutor, o veículo permaneceu no local até o rastreamento liberar o caminhão-tanque e o motorista conduzi-lo para a delegacia de Faxinal.